Bom dia, gente maravilhosa! Olha quem tá aqui no meu colinho. Eu tô aqui agachada e a Tipe tá no colinho. Começando aqui com a nossa família. Já estamos aqui na roça da minha sogra ainda, hoje é domingo. Ainda vai embora hoje, né? É, de manhã, né? Que a gente começa sempre de manhã. Quase sempre. Já viemos a casa de papel. É, a gente acordou sete, era sete horas, mas mais de sete e pouquinho. E aí já fomos vir lá a casa de papel. E nós não temos internet aqui, gente. É, já baixado. É, aqui não tem internet. Quando eu não tô no Instagram, eu não tô respondendo vocês de jeito nenhum, é por isso que a gente tá aqui. Pois é. Ou a maioria das vezes é por isso. Então vamos, já a mão doeu, né? De ficar assim. Não? Então vamos tomar café da manhã? Bora. Então bora. Olha que lindo ali atrás, tudo verdinho. Aqui tá uma cabacinha, ó. Lindo de passarinho. Olha o céu, tá sem nenhuma nuvem. Muito lindo. Meus grilos, escuta. Passarinho. Quem viu o vídeo de ontem, viu que eu mostrei esse aqui, ó. Eu vou comer. É um pra cada um, que a prima do Fabiano deu. E esse bolinho aqui. E tem um biscoito. Gente, eu mostrei como que é, como que faz esse biscoito lá no vídeo de ontem, tá? Vou deixar aqui no card, caso vocês se interessem ver. É daqueles crocantes, sabe? Sequim. Ó. Muito bom. Vou tirar isso pra comer também. E você vai comer alguma coisa? Vou. Leite. Comer. O Todd. E comer. Todd com leite. Ah, é, né? Você come, entende? Por tanto, Todd, que você tem que comer o leite. Não vai. Sério? Você não vai comer nada? Você vai comer o cookie? Não sei. Vamos porvar. Nossa, é chato, hein? Tem que porvar, gente, pra ver se você gosta, porque não gosta de nada. Gosto. Gosto de você. Ah, de comida, de bolo, de chocolate, você gosta, né? Eu gosto. Gente, vocês não sabem o que eu vou fazer agora, né, amor? É. Pra quem não sabe, eu que corto o cabelo do Fabiano. E aí, o meu sogro precisa cortar o cabelo, ele tá ali dentro. E aí, ele falou que deixa eu cortar. É, deixa você fazer os caminhos de rato na cabeça. Que caminhos de rato? Não sei o cabelo, vai cagar. É porque minha sogra fica com os braços um pouco doentes, sabe? É ela que corta, geralmente. Então, ele falou assim que deixa. Ele falou que tem coragem de deixar eu cortar. É porque o cabelo desse, gente, é diferente. É anelado, sabe? É enrolado. E aí, eu tô com medo de ser mais difícil. Mas minha sogra falou que é mais fácil. Então, nós vamos tentar. Se eu fizer a cagada, tá ferrado. Fala oi, mamari. Oi, bom dia, pessoal. Eu acho que vai dar certo eu cortar? Vai, vai dar certo, sim. Se eu fizer a cagada. O dele vai ser melhor, mais fácil. Então, tá bom. Gente, eu cortei do Fabiano umas 4, 5 vezes, não foi, amor? Não, umas 4 vezes que eu não corto o cabelo dentro. Ah, tá contando, amor. É, tá contando. Eu corto o cabelo dentro. Alô, eu gostei. É, eu tomei a medicação... Oi. Anelado. É aí, eu, o cabeludão, ó. Ó, o Robert Cardi, ó. Eu tomei a medicação muito forte, eu ainda tô com os braços fracos. Entendeu? Mas eu terminei, né? É. Mas aí, agora eu terminei. Por isso que eu quero que você corte. Então tá bom. Tá bom? Você sabe quem quer? E aí, amor, preparado? Não. Mas a gente vai ver, gente, o dia que tá o cabelo dele. Vamos lá para o antes e o depois. E aí, ó. Ah, mas só que falou pra eu tirar o excesso da sobrancelha. Ai, meu Zé. Preparado pros caminhos de rato, pai? Amor, para que isso, credo. Aí, se tiver caminhos de rato, pôr rapar todo, né? A cara dele. Pode, né? Pode, né? Tá bom, então faz com esse caminho de rato lá, viu? Eu te falei. Que esse caminho de rato? Não, precisa fazer o caminho de rato, né? Rapaz, a cabeça deixou pra mostrar. Gente, pra quem nunca viu, eu vou deixar um vídeo aqui que eu cortei a primeira vez o cabelo do Fabiano. E uma vez que sua mãe cortou, né? Também. Pra vocês compararem, assim. A primeira vez, gente. Não vai me julgar lá da primeira vez. Mas eu deixei um lugar só mais baixo. Fabiano fica falando isso, mas nem foi lá essas coisas de ruim. Ah, então vamos lá. Começamos, né? Uh! Que exagerado. Né, pequena? Deixa eu começar aqui. Vai contar seu cabelo também, pequena? Ainda não vai gravar tudo, porque também não fica grande. Não é um vídeo específico. É. Vamos mostrando os processos. Eu tô até calado, muito tão tenso. Agora é a hora da orelha. Vai arrancar um pedaço da orelha, amor? É. Eu vou ficar caladinha. Até são. Mas eu tenho coragem de deixar, né? Não quer dizer que o seu não tá tão feio, né, meu irmão Zé? Gente, o jeito já tá, né, amor? É. E falar pro Fabiano gravar. Só falta os acabamentos, ó. Aí só pra vocês verem o progresso. Eu não deixei gravando porque a Regina trouxe tripé, né? Se não deixar o progresso pra vocês verem que é eu mesmo que tô cortando. Tá legal. Os meninos tão trazendo os prestobarb aqui pra rapar. Deixa meu pai careca agora. Porque ele fez um caminho de rato aqui assim, ó. Olha o caminho de rato aqui. Aí, então, assim, ele tá apertado, né, meu Zé? Dá o depoimento da metade desse caminho. Não, tá não. Eu até que não chorei muito, não. Só um pouquinho. Ai, gente. Então, voltamos com o resultado final. Vamos pro intervalo. Eu tô brincando. Ó, gente, sobrancelha. Tirei o excesso. Não sei se ficou bom, mas... Parece que ficou. Aí, aqui, o pezinho, ó. O cabelo dele é bem encostado aqui na orelha. Aí, eu tirei assim, comprestou a barba, mas não tem como tirar mais, né? Senão machuca a orelha dele. Aí, aqui, o pezinho. Olha como vai fazer a barba, irmão. Uhum. Coisa aqui, assim, né? Tá gentil. E aí, aqui atrás... Isso, tá meio escuro. E aqui. Aí, aqui, ó. Deixei um pouquinho mais alto na frente e dos lados baixos. Né? Agora vai vir a reação dele ao se olhar no espelho. Aí, lá no espelho, eu mostro atrás. Vamos lá, no banheiro. Ficou bom? Sem certeza? Não, não vai nada. Caminho de rato, acho que não tem. Não, não é mesmo. Vamos ver. Pode ser sincero. Se o irmão não tiver gostado, vai falar. Ficou igual? Ficou muito diferente? Gente! Olha pra vocês verem. O quê? Mas eu só falei que eu fiquei bonita. Ficou mentiroso, hein? Deixa eu mostrar aqui atrás. Não, ficou bom. Ó, aqui atrás, gente. Ficou mesmo? Agora é a barba. Se essa barbinha agora, né? Ficou bom. Então tá bom. E eu levantou. Amei. Gente, mas o que vocês acharam aí da minha cabeleireira? De mim ser cabeleireira? Comenta aqui se você achou bom ou mais ou menos. Agora vamos preparar umas coisinhas aqui pro almoço, que já tá tarde já. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente. Agora eu vou almoçar. Na hora já vem já. Aí, tá aí, ó. Esse aqui é broto bambu. E torresminho. Tomate. Um resto do macarrão de ontem. Arroz, feijão e bastante pimenta. Sopa, né, Fabiano? Ah, é. Reste da sopa. É. E o suco aqui, esse aqui é de maracujá, mãe? Vai ser de laranja. Laranja. Limão ou ceia? Seu pai fez. É porque tem duas opções, laranja e maracujá, né? Se quiser tá aqui, uma. Meu pai vem ali pra comer já também? Ah, é isso. Vem careca? Foi eu fazer. Ah, meu. Foi eu fiz. Ficou muito bom, né, gente? Comenta aí o que vocês acharam. Gente, eu vou almoçar agora. Aí o Fabiano já comeu, tá mexido aqui. E aí, arroz, feijão, carne, bichinho. Ah, aqui é a sopa, né? A gente dá a sopa de ontem. O Fabiano nem me esperou. Fui ligar pra minha avó, gente, que é aniversário da minha avó. Aí, ele nem me esperou. O que você quer falar? É, aí eu mostrei e comi o meu prato. Ah, você já mostrou. Nem tô sabendo. O que você falou? Ah, você vai ver. Não vai ficar repetitivo, não? Não. É, eu tô mostrando diferente. Então, você já viu o que tem? Você comeu alface? Ah, eu não mostrei alface, não. É, porque parece que nem comeu. Depois minha avó entrou. Ah, alface, isso aqui, isso aqui. Então, você já viu tudo. Então, é isso. Eu tô por fora. É, isso aqui não mostrou, não? Mostrou, eu tô aqui. Você vai dar isso aqui, brotu bambu. Muito bom. Obrigado. 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 Gente, embaçado. Gente, agora estamos indo embora, mas antes, a gente vai ali naquela casinha velha. É por aí? Vai ali naquela casinha velha desse vídeo aqui. desse aqui. Pra mim ver a data do calendário. Porque outro dia eu tava vendo o vídeo, de novo, e aí uma moça perguntou nos comentários a data do calendário lá da casinha. Eu fiquei curiosa. Aí eu vou lá, né, amor? Aham. Pra saber qual data que é. E quem não viu o vídeo, vai lá ver. Tá muito, muito... Ai, tô com uma piranha aqui. Tá bom. Tá muito legal e divertido, gente. O vídeo mais divertido e mais engraçado desse canal. Se você gosta de rir, vai lá. O Bento tá indo na frente aqui. Não tem jeito lá, não. Nossa. Ah, não. Larga disso. O mato tá indo quase na cabeça. Olha aqui a altura. Olha lá. Olha a altura que eu sei que tá lá. Lá também tá mais. Vai pegar uma foice e vai. Vai roçando? É. Eu queria saber a data. É mesmo assim. Se vocês quiserem ver o vídeo, vou deixar aí. Já deixei. E esses dois lá aí também. Ficinho do bicho pegar, né? Corajoso. O cachorro vai só aventurando. Aqui tem um pocinho, ó. Que é o fundo da horta da Tia do Fabiano. Vai gravar, meu pessoal. Olha, que bem tá. E eu caí daqui a pouco. Esse cachorro tá saindo, ó. Meu Pitorquinho tomou banho. Tá geloso. Tá muito geloso. E não vai embora, Pitor. Vai, vai embora. Fale com nós. Se deixar aí, vai mesmo. Gente do céu, você não vai acreditar que aconteceu. A moto acabou o gasolina como nós. Mas não é a culpa nossa. É. A gente abastece num posto, acostumado. É, em Nova Serrana. A gente abasteceu em outro, foi na roça e a gasolina acabou. E o que a gente abastece geralmente, a gente vai na roça, volta e ainda anda. Dura a semana inteira, foi me trabalhar quase. Dura a semana inteira e agora acabou. Então, quer dizer, a gasolina do outro posto que a gente abasteceu era ruim. E tem isso aqui, as misturas, gasolina, sabe? Na cidade de vocês também tem isso. E aí eu falei, vou contar pro pessoal, né? Porque a gente tá mostrando todo o nosso dia mesmo. Tô acabada, gente. Porque nós tínhamos subindo o morro ali. Ai. Empurrando. A Ana parou um pouquinho pra descansar e já vim gravar, contar pra vocês. Agora vai acabar de chegar. Ainda falta bastante. Mas vamos lá. Assim que a gente chegar, a gente fala pra vocês. Então, gente, chegamos em casa. Finalmente, né, amor? Depois de empurrar muita moto, já tá de noite, gente. Até o irmão que ajudou nós também, né? É, a gente encontrou um irmão no caminho. Na verdade, ele encontrou a gente, né? Aí ele ajudou o Fabiano a empurrar um pouco a moto. Na verdade, ele é vizinho nosso, né? Vizinho da roça. É. É, vizinho da roça. E aí eles estavam indo e aí eles encontrou. E ele ajudou um pouco. Foi uma grande ajuda, viu? Desuvenção, inclusive. Se eles verem os vídeos, acho que eles nem viram. E aí depois a gente abasteceu, né? Foi uma roça, abasteceu, veio pra casa, já tá de noite. Já tomamos banho, porque o que a gente mais tava era suado, gente. Mas agora dei banho na Tiffany. Aqui, esse neném lindo. Aí a mamãe tá limpando o ovidinho dela. Aí ela vai fazer igual a pequena, amor, olha lá. Vai fazendo assim, ó. Com a cabeça assim, ó. Você acha bom que coça, né? É. Nem tá tão sujo, ó. Aqui, sujilha. Eca, nem quero ver, gente. Desenfetar também, né? Ovidinho. Então agora vou fazer uma jantinha aqui. A gente vai resolver fazer um macarrão. Apenas um macarrão com bacon. Aí a Fabiana vai picar o bacon pra mim. Deixei as louças lavadas. Graças a Deus. Nossa, deixar a louça suja não dá, né, gente? Porque chega que tá fedendo. Tá fedendo. Só o fogão que eu não limpei antes de sair. Só não tá tão imundo também. E aí vamos fazer aqui o macarrão. Tchau. 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 Gente, então ficou pronto o macarrão, aí eu coloco o milho no meio também, sabe, só que hoje eu esqueci. Aí eu coloquei por cima, você colocou também? Tá uma delícia. Gordurinha, eu não gosto. Você quer a coisa, né, amor? Gostou? Tá provado, como sempre. Eu não coloco se fosse a primeira vez, né, que eu faço. Nossa, teve a África que a gente fazia direto, né, quase toda semana, ficou, virou vício. Aí agora a gente parou um pouco, agora eu fiz de novo. Gente, eu tô com a África devagar a língua, porque eu tava já falando aqui, tá doendo demais. Foi assim, ela tava de boa, sabe, já tem uma semana, mas eu meto o oxáforo. E hoje até atacou mais. Dói, Fabiana, foi colocada na casa de papel de novo. De papel. Eu falei certo. Falei, né? E às vezes eu coloco a azeitona também, mas aí fica mais forte, né, amor? É. Tá mais tarde aí, resolvindo eu colocar. Esqueci de falar pra vocês antes. Pode colocar. Tchau. 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 Gente, olha com quem que eu tô falando. Fala oi, vó. Oi, gente. Vocês tá tudo bem aí, gente? Gente do mundão inteiro. Quem dera. Vocês pegam o povo, os povo feio, todo mundo. Ah, larga disso. O povo é tudo bonito. Ai, ei, tô falando com minha vó. Gente, dá parabéns pra minha vó aí nos comentários, que é aniversário dela. Ela vai ver o vídeo, hein? Ela vai ver que vocês estão dando parabéns. Obrigada, gente. Aí, ó. Tô agradecendo já. Amém. Com Deus também. Dorme com Deus também, senhora. E meu vô não vai aparecer, porque meu vô dorme com as galinhas, né, vó? É. Meu vô já foi dormir. Eu dormi muito bem e eu dormi. É. Mas então tá. Falar mais com ela aqui e já volto. Vou te bater. Vocês não imaginam o que ele tava fazendo, gente. Isso é gracinha. Mas vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia aí na roça. E parece que tem um negócio no meu olho. Mas é isso aí, tá? Dê parabéns pra minha vó que eu vou mandar o link pra ela. Ela vê alguns vídeos, sabe? Mas aí eu vou mandar o link pra ela ver na hora. Se eu não esquecer. Não, eu tô até falando isso. Eu não vou esquecer, né? No vídeo. Não é possível. A pessoa esquece tudo. Gente, eu queria ver mais um episódio de série, mas o Fabiano não quer ver. Aí eu vou ver sozinha. Vou traí-lo desse jeito. Tá vendo? Tá vendo? Não, mas é isso. Quando eu edito eu vejo. É, eu ia falar. E amanhã, enquanto eu edito, ele vê. Porque eu fico editando o tempão, enquanto ele fica lá, de bunda pra cima. Aí eu vou ficar vendo. Então, aguardem o vídeo de amanhã, que tá tendo vídeo de segunda a sexta. Tá bom, gente? Um beijo doce e... Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família. Tchau. Tchau. Tchau.